Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu cabelo Gente, eu te amado Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, mais escuras Tudo é soridão, tudo é soridão Não te deixe sozinho, parar de caminho E marromar a paixão Eu quero ser o amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu te der seu amor, eu não preciso amar o meu proguer Eu quero ser o amor, eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu te der seu amor, juro que eu preciso amar o meu proguer Não deixe apagar a fogueira do meu coração Não deixe apagar a fogueira do meu coração